Fala minha rapaziada, como é que são vocês? São tranquilos? Voltamos aí com nossos vídeos normal, estávamos trazendo alguns vídeos aí falando sobre louva de pedreiro, esse caso que vem repercutindo demais nas redes sociais. Dessa vez vamos falar do cantor Xande Avião e outras notícias que vem repercutindo no mundo do forró. A notícia que eu vou trazer envolvendo o cantor Xande Avião é que o cantor Paulo Sampaio acabou usando suas redes sociais e fazendo desabafa aí contra a Xande Avião e esse caso vem repercutindo demais nas redes sociais. Mas antes de me odiar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui para vocês uma notícia envolvendo Jurubeba, o tecladista do rei da Cacimbinha. Ele acabou usando suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um desabafo onde, segundo ele, foi desrespeitado na sua própria cidade. Algo que ele alegou aí que leva o nome da cidade para todo lugar do Brasil quando ele vai fazer shows. E aí, agora pelo São João, ele estava ali com a banda, estava com sua família, porém, as pessoas que estavam ali responsáveis pelo palco não deixaram subir no palco e aí ele ficou muito chateado com essa situação e resolveu se pronunciar. Vou mostrar para vocês. Então, gente, acho que é o seguinte, a gente fica chateado porque a gente viaja muito, viaja o Brasil todo, graças a Deus. A gente chega na cidade dos outros, a gente é bem recebido. Todo mundo gosta da gente, graças a Deus. E aí a gente chega na cidade da gente, a gente não tem esse mesmo tratamento. Aconteceu que eu fui numa festa aqui em minha cidade e aí é convite de dar uma banda e a gente estava curtindo lá com a galera da banda e aí estava eu e minha família. Minha família, quando eu falo assim, três pessoas. E aí, não, vamos para o palco. Beleza, na hora de subir, o pessoal barrou. Isso eu entendo porque eu também não gosto de muita gente no palco, às vezes é perigoso. Só que a gente estava em três cabeças e era a convite da banda, entendeu? E aí a banda ficou sem entender nada e eu também sem porque eu falo, que moral que eu tenho. Que moral que eu estou tendo aqui em minha cidade. E assim, não é nem por nada, por eu subir e tal, mas era pela minha família que estava lá curtindo. Não era três pessoas, foi a convite e às vezes nem é quem está na frente. Só que tem algumas pessoas que estão trabalhando lá de cabeça quente, é chato mesmo trabalhar com isso. E aí falta um pouco de comunicação. E eu falei, poxa, eu estou sem moral, o pessoal da banda também ficou assim, sem entender nada. Só que é chato, às vezes não sempre. John brinca, fala o nome da cidade no show, brincando comigo. E aí é complicado, mas santo de casa não faz milagre, né? Como diz aí, não é só eu, tem vários artistas aí. O pessoal de dentro mesmo não ajuda, na verdade. Pois é, rapaziada, muito complicada essa situação, né, velho? Infelizmente, esse meio artístico, velho, cada dia que se passa, aparece cada coisa que deixa todos nós indignados. E a outra notícia que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é envolvendo o cantor Xande Avião. Não é direcionado ao próprio Xande Avião, e sim sua equipe. O cantor Paulo Sampaio, ele que é bastante conhecido aí no Pernambuco, acabou usando suas redes sociais, mais precisamente lá, seus stories no Instagram, para fazer um desabafo, onde segundo ele estava cantando ali, quando a equipe de Xande Avião chegou no palco e acabou desligando ali alguns equipamentos seus. Ele ficou bastante indignado com a situação e resolveu se pronunciar. Esse é um assunto também que vem repercutindo demais nas redes sociais. Boa noite, meu povo! Passando para agradecer a toda a turma de Salgueiro, Pernambuco, né, por estarem lá na frente do palco, nessa abertura de São João, curtindo o show do Vaqueiro Paulo Sampaio. Foi pouco tempo, toquei acho que uns 30 minutos, mas valeu a pena, né? Só aconteceu uma coisa muito desagradável. Na hora que eu estava começando a cantar lá, acho que na segunda música, o pessoal do Xande Avião chegou lá, mexeu na mesa de som, dificultando minha apresentação, eu cantei sem escutar minha voz direito, foi horrível, fiquei me passando lá. Desligado o sanfone, eu mexer em tudo, uma banda tão grande, de porta tão grande, com pessoas tão sem noção trabalhando, um técnico de som chega e atrapalha a apresentação de outro artista. Isso aí é totalmente falta de noção, meu amigo, mas é isso mesmo, vamos para frente, que vai dar tudo certo. Então é isso aí, meu povo, bom São João a todos, um abraço, fiquem com Deus. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, Paulo Sampaio desabafando sobre essa situação desagradável aí que aconteceu com ele. Só para deixar uma coisa bem clara aí, nós não sabemos que essas ordens aí partiu diretamente de Xande Avião e possa ser também ali sua equipe, porque muitas das vezes o cantor nem está presente ali naquele exato momento, então assim nós não podemos julgar diretamente o cantor e sim sua equipe. É muito delicada essa situação aí e espero que não passou aí de um mal entendido. Xande Avião até esse exato momento aí, não veio a público falar nada sobre isso e eu acho que ele não vai vir, né? Mas enfim, rapaziada, deixa em mais comentário o que vocês acharam dessa situação aí, pois seu comentário é super importante. E por último, outra notícia que eu resolvi mostrar para vocês, que foi um dos assuntos mais comentados aí desses últimos três dias, envolvendo o cantor bonde do Gato Preto, onde ele iria se apresentar em uma cidade, o prefeito ali meio que acabou falando algumas coisas, algumas pessoas acabaram que entender ali como uma falta de respeito por ele ser uma autoridade pública, outra pessoa falou que não, que aquele ali não passou de quê? Uma liberdade de expressão, ele tem a liberdade de falar aquilo que ele pensa. Mas enfim, rapaziada, eu vou mostrar o que foi que o bonde do Gato Preto acabou desabafando sobre essa situação, logo após aí o caso todo rolar e ele vinha a público aí se pronunciar, vejam. Fala galera, massa, boa noite, como é que vocês estão, tudo bem? Tendo umas brincadeiras um pouquinho de lado, passando aqui para agradecer, primeiramente a Deus, segundo a vocês aí, meus fãs, a galera que está nos apoiando aí, certo? Também mandou inúmeras mensagens para a gente aí, mensagem de apoio, mensagem de conforto, muito obrigado de verdade. Confesso que fiquei um pouquinho meio triste, né? Fiquei um pouquinho magoado, certo? E também passando aqui para pedir desculpa ao pessoal do Desteu, por lá a gente ter cancelado o evento. Tipo assim, eu sou um tipo de pessoa que, eu sei que se eu chegasse lá em Desteu para fazer o evento, sabendo que o pessoal, tipo, eu sei que muita gente não gosta de mim e tal, mas tipo assim, se eu chegar no evento assim, sabendo que tem gente que não está gostando, que não gosta da banda, velho, eu acho que eu não conseguiria, eu não conseguiria, eu como pessoa, eu me conheço, eu não conseguiria fazer o show bem, minha cabeça ia ficar preocupada, caramba, eu estava tocando aqui, sendo feliz e tem gente que não está gostando e tal. Eu só pensei por essa parte aí, e peço desculpa a todo mundo aí de Desteu aí, de verdade, de coração, não foi minha intenção, vocês viram aí que não foi eu que causei esse tumor, desse transtorno todo, só fiquei triste e magoado, mas espero que isso não... não só ele, como qualquer outra pessoa, certo? Tipo assim, se você não gosta da banda, se você, tipo, não gosta de outra coisa, não precisa ser a banda, mas tipo assim, tipo, ir público, né, chegar assim, a pública assim, em live e falar que detesta, que não gosta e tal. Falar que não gosta é tranquilo, certo? Mas tipo assim, eu sei que às vezes a pessoa fica equivocada e fala demais, às vezes sem querer, certo? Mas tipo assim, não só o prefeito, como qualquer outra pessoa, antes de falar alguma coisa, pense, certo? Tipo assim, pense também nas outras pessoas que vão escutar, né, porque eu tava felizão, né, fui procurar lá a programação, pra ver o anúncio da programação, quando eu escutei, o coração partiu da mesma hora, mas tipo assim, eu não tenho, eu não guardo nenhum titirão bom nem de mago dele, não, certo? Eu sei que ele pode ter também não compadrado, mas tipo assim, tem que saber falar, né, primeiramente, pensar antes de agir, certo? É isso aí, fica aí minha desculpa pro pessoal que diz teu, se Deus quiser, qualquer dia, qualquer oportunidade aí, se Deus quiser levar uma alegria pra vocês, daquele jeitão, viu? Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, bonde do Gato Preto se pronunciando sobre essa situação, e uma coisa que eu trouxe no vídeo anterior aqui falando no canal, é que alguns shows na cidade ali foi cancelado pelo Ministério Público aí. Mas enfim, gente, isso foi o assunto de hoje, muito obrigado por você assistir até aqui, espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus